E um depósito clandestino de botijão de gás pegou fogo nessa segunda-feira na cidade de Poções, sudoeste da Bahia. Nas imagens, você está vendo aí, olha a quantidade de fumaça, essa fumaça preta. É possível ver vários botijões sendo consumidos pelo fogo. A fumaça e as chamas foram altas, foram vistas de várias partes da cidade. O corpo de bombeiros de Vitória da Conquista foi chamado, já que em Poções não tem bombeiros. Quando o corpo de bombeiros chegou, o fogo já tinha sido controlado. A equipe fez rescaldo para verificar se tinha algum foco e finalizaram a operação. Ainda, segundo o corpo de bombeiros, não houve feridos. As causas desse incêndio ainda vão ser apuradas. E falo também, a gente tem imagens aí do nosso Araturbo, de uma outra situação, esse galpão aí que acabou pegando fogo no bairro da Ribeira. O corpo de bombeiros foi acionado, já controlou as chamas, não há informações sobre feridos. A causa desse incêndio também será investigada. São imagens ao vivo, portanto, a gente está vendo aí fogo já controlado nesse galpão no bairro da Ribeira.